Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, hoje festa de Cristo Rei. Nesta festa nós estamos encerrando o ano litúrgico, durante esta semana, encerrando o tempo comum. Logo no próximo domingo nós teremos o tempo do advento, o ciclo do Natal se abrindo. E aqui nós temos um grande momento. O grande momento é este. Nós temos uma herança para receber. Jesus, então, nos acompanhando como bom pastor, será o nosso Rei e Juiz, para julgar aqueles que receberão ou não esta herança eterna, que é o próprio Reino dos Céus, preparado desde toda a criação por Deus Pai. Ora, quando nós falamos de herança, e herança para o Reino dos Céus, nós estamos falando de eternidade. E essa herança, ela tem como característica duas realidades. Uma realidade que é a vida eterna, como diz Jesus no Evangelho. A outra realidade é o castigo eterno. Sim, Jesus vem como justo juiz, para dizer àqueles que vão receber o castigo, ou vão receber a vida eterna. Isso vai depender de quem? Jesus, como justo juiz, vai avaliar a vida pessoal de cada um. Por isso, nós somos chamados, antes deste dia do juízo, avaliarmos nós mesmos, a cada dia, a cada momento, a cada noite antes de dormir, se nós estamos prontos para receber a vida eterna, e não o castigo eterno. Ora, Jesus se apresenta a nós, como eu dizia, como pastor. A primeira leitura vai, reiterada às vezes, dizer, minhas ovelhas, minhas ovelhas, minhas ovelhas, expressando o grande carinho de Deus pelo seu povo, o grande amor de Jesus por nós. Portanto, o Senhor cuida de todos os tipos de ovelha. Não sei que tipo de ovelha é você, ou que tipo de ovelha você está sendo nesse momento, mas uma coisa é certa, você pertence a Jesus. E Jesus tem um carinho muito especial por você. E sempre, como vimos na primeira leitura, repito, Ele trata com muito amor, curando, alimentando, protegendo, defendendo as suas ovelhas. Este é o tempo no qual estamos, que estamos vivendo. Mas haverá um momento em que o Senhor e todos nós pararemos, e deveremos ser julgados. Então, o bom pastor se apresenta como rei e justo juiz. Ao falarmos sobre julgamento, nós estamos falando da hora da morte, ou no momento em que o Senhor voltará, e então encerrará todo este tempo em que estamos inseridos, nos abrindo a todos para a eternidade e para o reino dos céus. E neste momento, quando o Senhor vier, ou quando nos encontrarmos com Ele, o Senhor então nos julgará. E Ele coloca duas imagens. O bom pastor agora assume, então, a realidade do justo juiz, do grande rei, do rei do universo, e vai nos ajudar a compreender se nós agimos, se fomos como cabritos, ou se fomos e agimos como ovelhas. Ora, todos somos filhos de Deus. Mas depende da nossa escolha viver ou não como filhos e filhas de Deus. É neste sentido que um filho de Deus deve se comportar verdadeiramente uma filha de Deus como aquela ovelha que se deixa conduzir pelo pastor. A ovelha que confia no pastor. A clareza desta experiência se dá verdadeiramente quando nós abraçamos os dois mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ora, amando a Deus acima de todas as coisas, nós seguimos Jesus de perto como seus discípulos. E seguindo Jesus de perto, não há um outro caminho a não ser agir com atenção, com carinho, amor, socorrendo os mais necessitados. É esta grande imagem que o Senhor nos coloca no Evangelho. Aqueles a quem ajudamos foi o próprio Senhor que ajudamos. Aqueles a quem nós fomos indiferentes foi ao próprio Jesus que nós fomos indiferentes. O Senhor nos chama, então, a estar atento aos nossos irmãos necessitados. Primeiramente, aqueles que participam da nossa comunidade, da nossa experiência de fé, os mais próximos. Na nossa comunidade não pode haver necessitados. Quem passe fome, quem não tenha o que vestir, enfim, ali o Senhor nos coloca o que nós devemos fazer. Nós devemos considerar também os mais próximos dos mais próximos, que são os membros da nossa família. E então podemos estender da família para a comunidade cristã, que celebra a sua fé juntos, e aí abrimos para o mundo inteiro. Somos chamados a perceber aqueles que estão em situações precárias. E que somos chamados a, deixando o coração ser movido pelo Espírito, agir diante deles como Jesus agiu com todos os pobres e necessitados, com os pecadores. Como Jesus também constantemente cuida de nós como bom pastor. Isto significa abertura e generosidade de coração. E o Senhor vai dar o nome de ovelhas. Vamos ficar à sua direita e receber como herança a vida eterna. Mas há os cabritos. Os cabritos são aqueles que vivem a vida de modo egoísta. Vivem a vida apenas para si. Se fazem rei de suas vidas, o único Senhor de suas vidas. E não se submetem à vontade de Deus. Não são capazes de viver aquela parte do Pai Nosso que diz fazer a sua vontade assim na terra como no céu. Não se preocupam com a vontade de Deus. Não se preocupam com o querer de Deus. Não querem intimidade com Deus. É assim que os cabritos, vivendo de modo muito mais independente que as ovelhas que necessitam de um pastor para cuidá-las, os cabritos são autossuficientes e indiferentes. Vivem nesta imagem apenas para si. Nós podemos dizer aqueles que então que são abertos e se dirigem aos outros. E aqueles que são fechados e vivem apenas para si. Quem é você? Está sendo uma ovelha ou você está sendo um cabrito? Querido irmão, querida irmã, é certo que o Senhor quer o céu cheio, o céu repleto, com todos os seus filhos e filhas. Mas cabe a nós escolhermos. Lembrem-se que os anjos decaídos não deixaram de ser anjos. Assim, nós não deixaremos de ser filhos e filhas amados por Deus. Mas podemos escolher como os anjos, a partir das nossas escolhas, podemos escolher a partir do nosso comportamento, a partir do nosso fechamento, ficar longe de Deus. Seremos então assim filhos decaídos, filhos revoltados, filhos indiferentes, filhos afastados. Mas somos chamados todos, e essa é a insistência do bom pastor, a sermos como filhos ovelhas. Filhas que são capazes de amar, servir e cuidar. Filhos que compreendem que possuem um projeto e uma missão, e que a vida não se realiza aqui na terra, gastando-a só para si. Mas é preciso morrer, dando a vida para ter a vida eterna. Aqueles que vivem assim terão, então, como herança e recompensa, a vida eterna. E aqueles que se fecham terão como recompensa o castigo eterno. O momento da morte vai chegar, e nós não sabemos quando. O momento do juízo, do julgamento chegará, e nós também não sabemos quando. Mas sabemos que, e temos todo o poder sobre isso, no momento presente, fazemos as escolhas certas. Fazemos as escolhas segundo o coração de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você já fez a sua inscrição para o Congresso? Temos esta semana para efetivar a nossa inscrição. Podemos utilizar o Congresso como uma preparação para as festas natalinas, para a celebração do nascimento do nosso Salvador, para a celebração daquele que veio para trazer ao mundo a paz. Portanto, nada melhor do que um retiro. Faça conosco esse retiro seguindo a espiritualidade do Carmelo. Conto com a sua inscrição. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz.